Opa, opa, o Blizzard já tá começando a ficar nervoso, ele tá de Sky, ele vai encher a vida, Madara, utiliza, e Blizzard caiu no, 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 Madara, vamos sair daqui que nós, hominé de fé, calma aí, mantei a tracolhação, mandei a tracolhação, o Sky tá enchendo a vida, tem um cara ali atrás de nós, rapaziada, e tá todo mundo tentando me derrubar, que eu sou o melhor, mas Madara não desiste, ele já vivenciou muitas guerras, ele já, ele já lutou muitas guerras, essa é só mais uma pra ele, E Madara vai, vai derrotar o Buda, e, e vai derrotar, e derrotou o Buda, pela segunda vez, ele não viu nada, o Buda não viu nada, cadê o Scar, Scar, cadê o Sky, eu tô atrás do Sky, esse é o Sky, quem é você Sky, cadê tu Sky?